Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal Thiago Vlogs Estrada Galera, primeiramente não deixa de se inscrever, se inscreva aí no canal Deixa aquele curtir, aquele joinha Vamos trocar aquele papo, bater um papo legal aqui É... vou passar uma visão aí Quando eu tenho 12 anos de estrada aí, 12, 13 anos de estrada Eu vou passar um pouco da minha visão Sobre o que está acontecendo aí no final de ano Muita chuva, vamos tomar cuidado né Fica aí no canal aí, assiste esse vídeo até o final E deixa aquele joinha Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí tá galera Se inscreva no canal, dá essa moral aí, dá essa posta aí pra nós aí, tá bom? Bora pra começar mais um vídeo aí, passando 5 minutinhos de ideia aí Passar um pouco da visão que eu tenho aí Da estrada, tá bom galera? Bora que bora, bora pra mais um vídeo Então galera, como eu estava falando aí Vocês estão vendo ultimamente aí quantos acidentes estavam ocorrendo aí né? É muitos acidentes cara Se até Catarina lá, tá caindo um mundo debaixo d'água lá cara Toda hora é vídeo de acidente Vídeo de acidente numa serra lá do Rio de Janeiro O caminhão ficou sem freio Acabou pegando um pessoal lá É muito vídeo de acidente aí a galera Nem vou postar muito vídeo aqui né Na verdade não vou postar nenhum Porque já deve ter chegado aí pra vocês aí Então não há necessidade de eu postar Esse vídeo aqui é só pra gente trocar umas ideias só É... Sobre referente aí, o que eu aprendi Andando em dia de chuva aí galera Primeiramente Tem que ter atenção total né cara Total, total Você que tá olhando os retrovisores Se for pista simples É... Tá hoje sempre É... Como que se diz? Prevendo o veículo que tá vindo à sua frente Ver se ele tá vindo legal Se ele tá vindo um pouco forte Sempre dá um... Saiu da faixa aqui ó Essa faixa aqui como se fosse pista simples Um exemplo Se fosse pista simples Essa faixa aqui O caminhão tivesse vindo de lá Eu tiro um pouquinho Eu ando mais um pouquinho pra cá Pra acostamento Entendeu galera? É uma... É uns macetinhos que eu aprendi aí Ao longo da vida Que eu vou aplicando né galera Nunca sofri acidente grave Devido a chuva Ou trabalho com ele Essas coisas Que eu vejo muito galera Na chuva aí o povo andando com Os dois enxerguidos Ainda mais esses caminhões novos aí Costeleixo Mercedinho Que é tudo caminhãozinho Um chassi de grilo né Tudo levinho Caminhão que não tem peso nenhum Aí o cara Na hora do sufoco Ele não vai pensar no freio da carreta Ele vai pisar no freio mesmo Do pedal do pé É a hora que dá L Eu já... Geralmente eu não ando Com os três eixos no chão Eu ando geralmente por... Ou com todos no chão Ou com todos Ou com pelo menos um no alto né Um no alto Tem que ter Entendeu galera? Dependendo da chuva Eu ando com todos no chão galera Com todos Entendeu? Chego perto do pedágio Eu vou ergo Passou o pedágio Jogo tudo no chão de novo Entendeu galera? É melhor estar os três ali freando Do que um só né É o que eu aprendi né E sempre Utilizei essa Essa dica Do que eu aprendi Eu uso na estrada Entendeu? E nunca Nunca me deixou na mão Vamos dizer assim Entendeu galera? É carro abusando É final de ano Pô mano Parece que o mundo vai acabar Cara Os caras que andam de carro Aí meu Vai viajar de carro Parece que o mundo vai acabar Cara Não Vai na manha Deu sono Para Dorme Ou é uma distância curtinha Não tem necessidade de parar E dormir Vai ali Toma um café Estica as pernas Joga uma água no rosto Pô mano Os caras parece que vai O mundo vai acabar Cara É A cada barbaridade Que você vê na Na estrada Cara Que você fica Pra que isso cara? Pra que? Fica pensando Pra que isso cara? É complicado né galera? Então mano Se você for curtir o Natal Aí sair Tirar uma onda Aí Vim pro litoral Ou pro interior Cara Toma cuidado Toma cuidado Vai na manha Vai com cuidado Vai com cautela Caminhoneiro Tá com pressa Não precisa ter pressa Eu tô indo lá Pro Mato Grosso do Sul Lá É pra me descarregar Lá na sexta Vou tentar chegar amanhã Tentar descarregar amanhã Tu acha que eu vou vir acelerando Porque Natal é sábado Eu não Vou vir na manha Se eu chegar no sábado Eu cheguei Se eu chegar no domingo Eu cheguei Importante chegar em casa né galera Essa é minha visão Essa é minha visão Eu não tenho pressa nenhuma Nenhuma Pra falar real Então Eu dirijo desse jeito Pode ser Natal Pode ser Ano Novo Carnaval Minha pegada é essa Devagarzinho Eu vou na manha Vou Tá vendo aqui ó Aí ó Sessentinha Tô indo na manha Uma curva que é pra 70 Sessenta Tô aqui ó Aí ó Onde já ficou aqui esses dias Tô levinho Carregado Contando Levinho Pegando o rodanel aqui De boa Positivo galera Só um vídeo Pra gente trocar um papo Conversar E amanhã galera Ou amanhã Tô esperando o Jiba Mandar os vídeos lá Da viagem dele lá Tariporã Tariporã Alguma coisa assim Nome da cidade Lá do Mato Grosso Passou sufoco lá Em Navlama Esse passou sufoco Aí ele vai mandar os vídeozinhos aqui Aí eu vou postar pra vocês Tá bom galera Um beijo já Agradeço a todos Que estão até o final Fiquem com Deus Um abraço aí A todos aí Tchau, tchau